Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício sobre limites, vamos enunciar. Calcule o limite se existir. Limite menos 5 mais h ao quadrado, menos 25 dividido por h, para h atender a zero. Bom, primeiro passo aí para calcular o limite, vamos ver se ele existe, substituir o valor de h igual a zero além da função. Então vamos ter que vai ficar igual a menos 5 mais zero ao quadrado, menos 25, dividido por zero. Menos 5 ao quadrado, 25, menos 25, zero. Embaixo, zero. Então temos aí uma indeterminação. Bom, para tirar essa indeterminação, podemos abrir esse quadrado perfeito aqui. Então vamos reescrever lá assim, limite de h tendendo a zero. Para esse quadrado perfeito, vamos fazer o quadrado do primeiro, 25, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, então fica menos 10h, mais o segundo ao quadrado, h ao quadrado. Isso tudo, menos 25, dividido por h. Simplificando aí o que dá, 25, corta com 25, e aqui o h a gente pode colocar em evidência. Então reescrevendo mais uma vez, vamos ter limite de h tendendo a zero, de menos 10, mais h, dividido por h, dividido por h. Esse h corta com esse h, então sobrou limite de h tendendo a zero, de menos 10, mais h. Agora, substituindo o h por zero, vamos ter menos 10, mais h. Portanto, o resultado do limite é menos 10. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários e eu aguardo você em um próximo exercício. Obrigado!